Bom dia! Cid Arueira com o Jornal de Sobral. De Sobral, Ceará, para todo o planeta Terra, exceto Cuba, Coreia do Norte, Rússia e China. O psicólogo brasileiro Edson Martins, de Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, em reportagem neste jornal, afirmou que é contra o namoro à distância de qualquer homem em relação às mulheres. O psicólogo Edson Martins diz que o homem não deve namorar à distância. E por quê? Ele diz que o namoro à distância é igual à orelha de vaca, perto do chifre e longe do rabo. Obrigado! E aí